Olá pessoal, meu nome é Roberta Bidumaci, eu sou oftalmologista no HCO e hoje eu venho falar para vocês algumas dicas de saúde ocular muito importantes. O tema de hoje é a retinopatia diabética. O diabetes é muito frequente na população e é uma doença cuja gravidade piora com o tempo, ou seja, as lesões são cumulativas. Então quanto maior o tempo de diabetes, maior a chance de ter as complicações geradas pela doença. Nós vamos tratar aqui, como eu disse, sobre a retinopatia diabética. É a alteração mais comum ocular em função do diabetes, decorrente do diabetes. Eu não sei se vocês sabem, mas o diabetes é uma vasculopatia, é uma doença dos vasos sanguíneos. E o processo da glicose alterada ao longo do tempo altera os vasos sanguíneos, provocando algumas alterações, principalmente nos órgãos que são mais vascularizados. E entre eles estão o fundo do olho, que é a corioretina, a coroide principalmente, mas é o fundo do olho, os rins e o cérebro. Então, no fundo do olho ocorrem alterações decorrentes do diabetes, que podem levar inclusive à perda da visão. Em geral, na maior parte dos casos, o tratamento inicial é feito com laser, mas pode também ser feito com injeções dentro do olho, que são os antiangiogênicos. E quando o quadro apresenta alterações mais severas, com hemorragias intraoculares, que são as hemorragias vítreas, ou mesmo as trações da retina, está indicada vitrectomia, com ou sem injeção de óleo de silicone ou outros materiais. Então, é muito importante a avaliação do oftalmologista, para que os pacientes que têm diabetes tenham uma vida sempre com uma boa visão, ou seja, com a visão preservada. Vou reforçar. Então, as lesões iniciais causadas pelo diabetes devem já ser tratadas e muitas vezes são assintomáticas. O paciente não percebe e somente o oftalmologista é quem pode diagnosticá-las e tratá-las. Então, além do controle da glicemia, o controle da glicose, uma alimentação saudável no paciente que tem diabetes, realização de exercícios físicos, é muito importante o exame oftalmologico anual. Dúvidas e sugestões? Por favor, enviarem e-mail para comercial.hco.med.br Aguardamos vocês!